O que? O Bonner vai te beise na Globo? Tchau, querido! Olha, o Ricardo Feltrin não é de postar fake news, não, nunca vi uma. E ele sabe tudo o que acontece lá na Rede Globos, então vamos ver. Olá, queridos e queridas, bem-vindos mais uma vez. Meu nome é Ricardo Feltrin, esse aqui é o meu canal de jornalismo, entretenimento. E de segunda a sexta também é um canal de humor com o nosso Jornal dos Feltrinos. Nosso, meu, da Gatis Abelita, de vocês. E aqui você pode se inscrever no canal. Quando você se inscreve no canal e faz o seu dedinho aqui, os algoritmos do YouTube distribuem mais. E hoje eu quero falar aqui sobre aquilo que eu considero a notícia mais importante dessa semana, que foi dada pelo meu querido amigo Flávio Rico. E é essa história aqui. Muita gente vai falar, peraí, Feltrin, como assim? Como a Globo fica sem o Bonner? Não deveria ser o contrário? Como o Bonner fica sem a Globo? Não, não é isso que eu vou explicar para vocês. O porquê. Passei os últimos dias ouvindo muita gente aí dentro e fora da Globo a respeito disso. Mas antes eu vou trazer aqui, quem? Minha patrocinadora querida. Essa roupa que eu uso há muitos anos. Já falei para vocês, eu só faço propaganda aqui de coisas que eu uso, que eu gosto, que eu realmente confio. E essa marca eu uso há muitos anos. Como eu disse, jamais pensei que um dia fosse fazer propaganda de uma roupa que eu uso. A Insider, eu vou colocar aqui embaixo na descrição do vídeo. E também no link parado aqui no primeiro comentário fixo, eu vou colocar um link e vocês vão colocar o meu cupom e vocês vão conseguir um ótimo, maravilhoso e soberbo desconto para comprar qualquer roupa da Insider. Gente, camiseta, eu já mostrei para vocês, é inacreditável como dura. Olha, e é fininha. Vocês já viram, né? Eu já mostrei para vocês que é uma roupa que você pode levar. Eu não tenho nada a ver com essa propaganda aí da Insider, tá? Mas eu tenho umas cuecas da Insider, é muito bom. Na bolsa, na mochila. Verdade. Gente, se bobear numa bolsinha aí, ó. Que simples. Dobrou, dobrou. Gente, olha o que fica isso aqui e depois você bota no corpo, desamarrota. Deixa eu mostrar para vocês algumas roupas. Olha, tem moda íntima também, olha que fofa. Veja. Deixa eu ficar pequenininho para vocês verem aqui. Deixa eu tirar aqui esse design. Vamos lá. Olha, gente, tem tudo o que vocês imaginarem. Tem todos os tamanhos, tá bom? Não, porque olha, ó, que bonitinho as meias. Tem jogos, tem moda masculina, feminina. É chamado de Tech Shirt. É roupa tecnológica, né? Então, é isso, gente. É a minha patrocinadora aqui da Insider. Não esqueçam o primeiro comentário. E também tem na descrição do vídeo. Não esqueçam de colocar o meu cupom para vocês terem desconto, tá bom? E vamos voltar para o assunto aqui do dia, que é essa história do Bonner. Pois é, deixa eu explicar para vocês essa história do senhor William Bonner. Eu já contei aqui, o Flávio Rico, né? Contou que o Bonner deve ser aposentado em 2016. Pensaram, né? Até em anunciar essa aposentadoria na Upfront 2025, que aconteceu na quarta-feira, retrasada, aqui em São Paulo, no auditório do Ibirapuera. Foi quando a Globo veio anunciar para todo o mercado publicitário o que terá de novidade na programação em 2025. Na verdade, gente, não vai ter praticamente nenhuma novidade em 2025. Vai ter o quê? Vai passar de novo vídeo-show um dia. A Fátima Bernardes vai ter um programa à noite, mas também não vai ser todo dia. Ana Maria Braga vai ter um programa de culinária. Enfim, a Globo vai contando a história dela. Então, eles pensaram em contar para o mercado que o Bonner, segundo o Flávio Rico, iria se aposentar. Não contaram porque acharam que isso ia ofuscar completamente o evento. E, de fato, iria. Daí, muita gente provavelmente deve estar pensando o que tem a ver o futuro do Bonner. Então, eu vou contar para vocês. O futuro do Bonner é simples de dizer. O Bonner é um multimilionário, acho que merecidamente. 40 anos de Globo. Está fazendo em 2026. Milionário, pelo amor de Deus. 30 anos de Jornal Nacional. Hoje é editor-chefe. Não vai ser fácil para a Globo conseguir um outro arquétipo como ele. Então, eu vou contar algumas coisas que poucas pessoas sabem. Diz a lenda, né? Ele, até 3 anos, era odiado por gregos e troianos. Você substitui gregos petistas, troianos bolsonaristas. Hoje, os gregos amam o Bonner e os troianos continuam detestando. Na vida privada, sempre foi um cara super discreto. A família é super discreta também. Nunca se envolveu em nada. Mas ele é um multimilionário, definitivamente. A Globo não vai poder... Sério, com toda essa grana, com todo esse poder, com toda essa forma, se ele não ficou bilionário, ele é muito ruim no que ele faz, mano. Simplesmente. Aposentar ele e falar tchau, Bonner, até em breve. Provavelmente, a Globo vai ter que fazer um acordo com ele para ele nunca mais trabalhar em outra emissora, nem como editor-chefe, nem como âncora. Provavelmente. Quando eu falo nunca mais, é nunca mais. Ele ganhou a mesma cara para a Globo que o Cid Moreira. Entende? Não pode mais. Tony Ramos. Pensam em Vitalícia. E Susana Vieira. E esses daí não podem mais sair da Globo. E se sair, não podem trabalhar em nenhum outro lugar, porque tem a imagem da Globo. Então, provavelmente, além de ser um multimilionário, ele vai desfrutar da vida dele para o resto da vida. A Globo provavelmente vai dar um cargo simbólico para ele. Talvez, provavelmente, no conselho editorial. E ele vai tocar a vida. Agora, para a Globo, gente, muda muita coisa. Porque hoje, até hoje, o Bonner simbolizou o que significa a Globo. Por isso que tanta gente não gosta dele, né? Quem vai substituí-lo? O César Trale. Agora, na parte de editor-chefe, não tem problema substituir. É muito fácil. Um editor-chefe chega lá, sabe, a edição, a produção de um jornal, independentemente do tamanho, você sai uma pessoa, entra outra, não tem problema. Agora, o arquétipo, a imagem que a Globo deu ao Bonner e que ele devolveu para ela, isso vai ser um problema muito sério para ela. Agora, deixa eu contar para vocês. A lenda, eu ouvi mais uma pessoa, me falaram que é verdade. Verdade dos bilhetes. Bem mais de uma pessoa. Diz que em 2018, desde 1965, a Globo é governista. Todo mundo sabe disso, né? Bajulou militar, Bajulou Sarney, Bajulou Fernando Henrique muito, depois Lula, Dilma, Temer. E aí parou. Só o Bolsonaro. E aí, consecutiva Bajulação da Globo, governismo da Globo, até 2018. Quando começa a campanha eleitoral, então, por cinco anos, de 2018 a 2022, a Globo, pela primeira vez, ela não foi governista. Ela simplesmente se tornou inimiga do presidente. Bolsonaro. Cunhoso, né? Certo? Porque tinha ali aquele ranço do Bolsonaro, né, contra a Globo. Quando o Bolsonaro perde, o que acontece? A Globo volta a ser governista, imediatamente. Então, vejam. Agora, o que eu consegui apurar? Que em 2018, a Globo foi contra. Se o Bolsonaro tivesse sido reeleito, olha a gente, porque foi mais uma pessoa que falou. Se por acaso o Bolsonaro tivesse ganhado do Lula, o Bonner seria aposentado. Seria, veja só, tô lendo aqui, ó, um gesto de paz para o governo, segundo governo Bolsonaro. Porque daí a Globo saberia que o segundo governo Bolsonaro seria muito mais forte e que ele poderia, definitivamente, ir mais para cima dela com mais, digamos, voracidade, né? Uma coisa que ela não conseguiria. A Globo teria muito mais poder, a Globo, muito menos poder num segundo governo Bolsonaro. Então, veja a ameaça. Então, isso mostra o tamanho da imagem que o Bonner tem diante da política. E também, como disse uma das minhas fontes, mostra que a Globo não hesitaria em entregar uma cabeça para sinalizar, olha, estamos mudando. Porque o Bonner acabou sintetizando. E eu diria assim, justamente porque ele é apenas um empregado, acabou simbolizando a raiva que as pessoas, né? Que a direita hoje, que os conservadores têm da Globo. E, na verdade, ele é só um funcionário, gente. Só um funcionário? É só um funcionário, gente. É só um funcionário, assim, né? Hitler era só um funcionário de satanás, mano. Óbvio. Sabe, ele não é do conselho editorial, que eu saiba, da Globo. Alguém manda nele lá, né? Ele é o editor-chefe do jornal. Eu, por exemplo, fui editor-chefe da Folha.com. Agora, eu não publicava o que eu queria, gente. Eu tinha que seguir o manual de redação da Folha. Existe o manual de redação da Globo. Quem manda na Globo, quem manda na linha editorial da Globo, não é o Bonner. É a família Marinho. Vocês têm que pensar nisso, né? Mas, de qualquer forma, mais dois anos, exatamente dois anos. A gente está em outubro. O que estão falando, segundo o Flávio Rico, ele sai em novembro de 2026. Então, ele vai cobrir a próxima eleição presidencial, seria a última da carreira do Bonner. E ele vai lá curtir a vida dele de multimilionário, mas põe milionário nisso, viu, gente? É rico, mas é rico. Mas merece, né? Trabalhou a vida inteira e está na história aí do jornalismo, está na história da TV. Por mais que as pessoas não gostem. Aquela que vende a nação merece ganhar o que vende a nação custa, né? Certo? Está aí a Insider, minha patrocinadora. E está na descrição, gente. Fortalece lá no like. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.